Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, está tendo uma festa aqui ainda, está tendo um som de fundo. Eu espero que não esteja afetando a qualidade do áudio, que agora eu estou com o microfone de lapela. Talvez não esteja afetando, tá? Talvez esteja afetando só para mim que estou falando. Enfim, vamos ao tema. Pessoal, isso é uma matéria interessante, acho que da Folha, dizendo que os evangélicos, eu acho que é só de São Paulo que eles fizeram essa pesquisa, que eles estão se afastando do bolsonarismo por duas pautas que são importantes para o bolsonarismo. Que é a questão do porte de armas e a questão de homeschooling. Então, eu não sei se alguns evangélicos estão acordando, sabe? Porque é muito interessante essa pesquisa. A questão de arma, na liberação de armas, que é uma pauta do bolsonarismo, eu acho até interessante. Porque eu fiz um vídeo no meu canal, dois vídeos, mostrando que Jesus era contra as armas. Quem sabe alguns evangélicos viram meus vídeos e começaram a raciocinar melhor, né? Mas o fato é que realmente não tem nexo, né? Você é crer no Jesus que era um pacifista, que mandou da outra face e ficar defendendo que todo mundo tem que ter uma arma. Então, essa pauta realmente é uma pauta que pode afastar esse público evangélico do bolsonarismo. Se bem que o bolsonarismo está derretendo geral, né, pessoal? Todos esses movimentos que o Bolsonaro tem feito ultimamente têm sido um verdadeiro fiasco. Tudo flopado, tudo vazio, ele está perdendo o povo. O bolsonarismo está derretendo finalmente. Agora, essa pauta do homeschooling eu achei interessante, porque essa é uma pauta que os evangélicos geralmente gostariam. Esse negócio de homeschooling, ele começa nos Estados Unidos, tá? Que eram pais americanos que conseguiram o direito de ensinar os seus filhos em casa. Em vez de mandar o filho para uma escola, eles mesmos ensinam o filho em casa. E isso tem muitos problemas, pessoal. Primeiro, tem até um filme bobo uma vez que fizeram uma sátira disso. Eu não vou lembrar o nome, mas era muito engraçado. Mas quais são os problemas? Primeiro que um pai e uma mãe, por mais educados que eles sejam, eu estou falando educados no sentido de ter educação, colégio, essas coisas, eles não são aptos para educar os filhos. Na verdade, a escola tem professores capacitados. Cada professor de uma matéria vai ensinar uma matéria diferente para o seu filho e ele vai absorver um pouco matemática, geografia, ciência, português, história, etc. Já os pais, por mais que sejam pessoas estudadas, eles não têm a mesma habilidade dos professores. Tanto que fizeram uma brincadeira recentemente no TikTok, eu achei muito interessante que os alunos de uma faculdade, eles foram entrevistar os seus professores fazendo perguntas de outras matérias. Por exemplo, chegar para o professor de física e falar o que é um advérbio mais uma preposição? O professor falou, eu não sei. Chegava o professor de português e perguntava, qual é a raiz quadrada ou o quadrado do cateto, do retângulo? Como é que se calcula isso? Ele falou, eu não sei minha área em língua portuguesa, eu não entendo nada de matemática. Fica até uma questão interessante, né? Se os professores só sabem as suas áreas que eles ensinam, por que o aluno tem que saber todas as matérias? Porque o aluno tem prova de todas as áreas. Mas o aluno tem que saber todas as matérias. O professor não, o professor só sabe a matéria dele. Mas isso mostra, pessoal, que mesmo um professor formado, ele só vai realmente saber a área dele ou as áreas que ele se dedicar ao estudo. É claro que um professor de matemática pode saber muito bem o português, ele pode ter estudado, ter sido uma matéria interessante para ele, pode saber muito bem de ciência, pode saber de geografia, mas dificilmente ele vai saber bem todas as matérias. Todas é impossível você saber. Ou você é bom numa matéria, anota até umas quatro ou cinco matérias agora em todas, eu acho meio impossível. Eu, por exemplo, era um bom aluno. Sempre tirei boas notas na escola, eu sempre gostei de estudar. Agora, física e química, para mim, é horrível. Também não gosto muito de matemática. Se a matemática é meio confusa, eu prefiro as ciências mais humanas. Geografia e história são as que me agradam mais. Então, se eu fosse educar um filho meu em casa, ele ia levar pau nessas matérias que eu não gosto. Então, não ia ser uma educação de qualidade. Segundo problema, o homeschooling também deixa a criança fora do seu convívio social, o que é importante no desenvolvimento da pessoa em sociedade. A pessoa viver com outras crianças, brincar, interagir, sabe? Tudo isso é importante, senão essa criança vai ficar que nem um bicho do mato. Uma criança presa, enraizada, sabe? Que tem medo dos outros seres humanos, ou vê os outros seres humanos como se fossem inimigos ou uma ameaça. Isso acontece quando grupos se isolam. E nem aquelas tribos indígenas que vivem isoladas. Quando elas veem um homem branco, elas atacam, porque elas não sabem o que é aquilo. Inclusive, o racismo pode aumentar com isso também. Se a criança for branca e ela não tiver contato com crianças negras, ela vai estranhar quando ela vê uma pessoa negra pela primeira vez. Ainda mais nos Estados Unidos, que é um país mais racista que aqui no Brasil. Não que no Brasil não tenha racismo, mas lá as coisas são bem mais segregadas do que aqui. Esse também é um problema que pode afetar o psicológico da criança, tá, pessoal? Não é bom você crescer isolado. E o terceiro e mais importante problema dessa situação toda de homeschooling, que aí entra a parte dos evangélicos, que eu acho estranho, é porque a maioria dos abusos sexuais de crianças são feitos em casa. Sabiam disso? Quase todos os abusos sexuais de crianças são feitos em casa, geralmente por membros da própria família. Ou é um tio, um avô, é um pai, ou é um pai e avô, é um tio. E geralmente a maioria são evangélicos ou pastores, que nem eu posto no meu canal toda vez uma notícia de algum pastor abusador. Então é muito perigoso você tirar a criança da escola, onde tem um professor que pode até ajudar uma criança que está sendo vítima de alguma violência, e você deixá-la em casa onde ela não tem a quem recorrer. E tem casos que são bizarros e bizarros e bizarros. Por exemplo, esse dia teve um caso, né, de uma mãe, que o marido dela estrupava a própria filha, a menina contou pra mãe e a mãe ainda bateu na filha. Como se a filha fosse uma vagabunda que estivesse dando pro marido. Olha que absurdo. Se fosse numa escola isso não aconteceria. Se ela contasse pra professora, a professora ia chamar o conselho tutelar, a polícia militar, o cara ia ser preso na hora. Então vocês estão entendendo? Os evangélicos já são contra a educação sexual nas escolas. Eles acham que a educação sexual é sexualizar as crianças. Olha que absurdo. Agora, o homeschooling, que era uma pauta que pelo menos os evangélicos americanos adoram, aqui no Brasil é estranho eles serem contra, né, porque o que tem de pastor aqui que faz esse tipo de coisa aqui no Brasil, o pessoal não está no gibi. Então eles deveriam ser os primeiros, aquele tipo de homeschooling aqui, pra cobertar esses pastores safados, porque ia ficar tudo em casa e ninguém ia ficar sabendo. Meio estranho, né? Será que alguns evangélicos estão acordando, por causa de tantos casos que tem havido na igreja? Tanto escândalo? Todo dia tem um pastor preso por esse ato, que eu não posso falar muito aqui no canal. Será que finalmente os evangélicos estão percebendo? Que é perigoso você ter um homeschooling, que você pode estar deixando sua criança ali sendo vítima de um pastor picareta, que vai ensinar só bobagem pra criança, não vai ensinar ciência, nada, e ainda por cima pode abusar dela? É uma hipótese. Mas enfim, o fato é que eu fiquei feliz com o resultado dessa pesquisa, porque os evangélicos é um dos braços que sustentam o bolsonarismo. E se até os evangélicos estão se afastando agora do bolsonarismo, pessoal, é um sinal claro de que o bolsonarismo está chegando ao fim, ele está derretendo. Ainda tem muita gente maluca, muita gente bolsonarista que apoia e adora esse mito, esse bezerro de ouro do mito. Mas pelo menos eles estão diminuindo, né, pessoal? Graças a Deus. Quem sabe um dia acaba de ver essa bosta desse movimento. Quem sabe agora com esses escândalos e o Bolsonaro cada vez mais perto da cadeia, eles não percebam realmente quem que é o Bolsonaro. Um ladrãozinho de joia genocida. Tá bom? Gostou do vídeo, pessoal? Comentem o que vocês acharam, tá bom? Quem puder, por favor, dê um like, considere atualizar a página. Obrigado a todos que assistiram. Paz a todos.